Palmeiras e Atlético têm algumas características parecidas, mas não são exatamente iguais. No caso do Atlético Mineiro, você tem um processo onde os mecenas começam a emprestar dinheiro, eles alavancam o clube em termos de capacidade de investimento, muito além do que o clube consegue dar retorno, mesmo dando retorno esportivo, não consegue dar retorno comercial para pagar aquilo que eles estão emprestando. E aí esse troço vira uma bola de neve, previsível, se você olhar no meu Twitter lá, você vai ver comentário meu de dois anos atrás, eu até brincava, dizia isso aí não é empréstimo, isso é debênture e conversível. Para quem não conhece debênture e conversível, debênture e conversível é um papel que você tem no mercado, onde eu sou uma empresa, eu quero que você me empreste dinheiro, mas eu te dou o direito de, na hora de você receber o dinheiro, se eu não conseguir te pagar, ou se você preferir, em vez de eu te pagar de volta, você converte aquele dinheiro que você me emprestou em ações e você passa a ser meu sócio ou até dono do negócio. Essa operação lá dos mecenas do Atlético Mineiro, para mim, sempre foi uma operação de debênture de conversíveis. Eles iam converter essa dívida lá na frente em participação acionária, foi isso que aconteceu. Para mim, era óbvio há dois anos atrás. No Palmeiras, você tem uma situação um pouco diferente, porque você tem a primeira entrada do Paulo Nobre, que era o presidente, que é uma pessoa muito rica e que colocou bastante dinheiro dentro do Palmeiras. Depois entra a Crefisa como patrocinadora. Também estava, para mim, óbvio que o objetivo era político depois, porque a maneira como as peças eram mexidas ali no tabuleiro politicamente no Palmeiras. Eu vejo duas diferenças principais. Primeiro, no caso do Palmeiras, o investimento foi muito racional, foi bem feito. Se investiu em reestruturar o passivo do clube, em infraestrutura, a gestão do clube foi profissionalizada. Uma situação diferente, por exemplo, de outros mercenatos que a gente viu, como o caso da Unimed no Fluminense, onde o dinheiro que entrou da Unimed foi basicamente direcionado para compra e pagamento de salário de jogador. E nada foi investido na estrutura do clube. O Pavalate no Palmeiras mesmo. Não houve investimento no clube, apenas no elenco. Que quando era vendido, era repassado. Antigamente não tinha lei, né? Então, quando era vendido o jogador, que era um ativo da empresa parceira, era repassado com o valor dela. E aí, qual é o problema disso? É que no dia que o cara vai embora, não fica nada para o clube. Às vezes fica pior, porque o clube não tem mais nem time para botar em campo. E o salário que pagava era o clube. Isso. Os custos. Não tem mais condição de tocar isso. Então, no Palmeiras, eu vejo que o trabalho que o Paulo Nobre fez foi muito bem feito no sentido de que ele botou dinheiro, mas ele não botou dinheiro pensando na instituição. Reestruturou, etc. Quando entra a Crefisa e ele sai, ele se afasta, ela começou a... deu sequência a esse trabalho, mas me parece que hoje o dinheiro que a Crefisa coloca no Palmeiras não é mais um dinheiro relevante. Até era, até alguns anos atrás, e eles tiveram um problema com a Receita Federal. Enfim, tomaram a multa alta e pararam de fazer esse tipo de operação. Então, hoje eu vejo, na minha opinião, se a Crefisa sai amanhã, eu acho que o Palmeiras tem todas as condições de continuar se mantendo. Até porque hoje é uma das quatro ou cinco maiores torcidas do Brasil. Está em São Paulo, que é um mercado gigantesco. É diferente do Atlético, que é um clube que tem uma força enorme na região metropolitana de Belo Horizonte, mas quando você sai de... até mesmo no interior do estado, você tem uma quantidade maior de torcedores do Cruzeiro. Vai ser do América também, né? É, você tem aí um... é um mercado limitado, né? Então, não sei como o Atlético sobreviveria sem o aporte dos seus donos atuais. Então, para mim, são dois modelos parecidos, mas nem tanto. Então, não sei como o Atlético sobreviveria sem o aporte dos seus donos atuais.